Pega o leito do carinho para ir para ir para ele, ó pega o leito do carinho para ir para ir para ele para ir para o carinho agora eu vou falar uma coisa para vocês eita, eu vou mostrar isso ali, ó vai queimar no outro olha que coisa linda ali, ó galera, ó os porquinhos agora eu vou falar uma coisa para vocês uns toquinhos desses queimando com um milhinho assado, hein não vai limpar a Bota de Milhão aqui perto de eu não que você não me imagina, eu quase morro é ah, você está amangando ah sabe o sofrimento eu depois que eu saí daqui ah aí eu vi meu bucho crescendo e o bucho foi crescendo mas eu disse adocente, foi? mas eu disse que dali mas ele fica mais preto do que eu estou como é calocom? mas eu queria ficar bom mas eu disse a ele quando eu vi ele pegar uma espiga de mim que parecia o fundo de uma panela do fundo do bucho cruzeiro preto que só a outra eu disse que daí se escapar é muita sorte foi uma praga não? foi uma praga? foi uma praga não, foi uma praga não quando eu cheguei na rua eu cheguei e meu bucho crescendo sem o cu o imbigo chegou da sua mãe e eu afadigado e faltando o fogo e e as tripas já começou foi aquele roncado era pior do que um trator as tripas dentro minha tripa que passava por de uma para a outra que eu sentia quem tinha um bicho correndo dentro do fato agora também deram um pulgante a ele que deu um peito lá no ônibus eu vou te falar uma coisa o teto balançou eu digo que não cagou agora também o bucho bachampado bachampado mas ele diminuiu três quilos do peso dele você é doido o imbigo dele se não tivesse tão ligeiro o imbigo dele tinha estourado aí eu digo que aí é bem empregado que é para você aprender tomar conselho eu disse a você que não tem mais cabaça não no tempo tinha cuia de cabaça ah botava na pintura do fogo e esfregava no bucho também daí depressa e desvulnerava galera a gente está isso aqui eram umas árvores agaroba agaroba que estava caindo aqui ó derrubando as casas aqui ó derrubando os muros aqui ó aqui em cima esse telhado está todo quebrado aqui então a gente resolveu tirar eles porque não tem lógica ter essas árvores aqui tá então é uma árvore que não é uma árvore que tem problema tirar antes que alguém venha falar alguma coisa e a gente enfim a Iton resolveu queimar os tocos aqui porque cortou ficou os tocos meio alto resolveu queimar e aí para falar a verdade vocês aí vocês são do interior um foguinho desse um foguinho desse para o cabaçao mim hein na paia jogado dentro ali eu mergulhia aqui uma carrada hã? eu duvidar eu se tivesse aqui você fez a primeira explicação então você ia em cima eu ia em cima preto né preto manda comprar hã? manda comprar manda comprar agora assa bem assada para ver se ele não come para ver se você não come é se tiver bem assada é se tiver né não bem assada é quando está preta e nem você comeu aquelas ah cara Deus me defenda eu escapei eu acabei de escapar fedendo de quem morreu cheirando é mesmo e eu escapei de uma fedendo mas eu disse a você não entre nessas figas de mim não que você vai se arrepender você ah que nada eu tenho ganho e eu ia deixar destruir muito bem ele falou que quem era o que? a ganismo tem o que? a ganismo a ganismo é bom eu digo então entra estava bem equipado quando chegou dali para lá foi inchando o bucho inchando, inchando e crescendo eu digo esse tu está com um bombeiro que estava dando ar no teu bucho é? era 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 o bombeiro estava dando ar no bucho dele era aquele bombeiro com aquela mangueirona lá o Chico Bengala lá nele olha lá nele e você qual é que se arromba? aí ele ia se arrombar bem direito pegou lá e o doutor bateu no bucho dele meu senhor ele deitado olhando por aqui por cima não viu os pés não ah que bagaceira foi esse batendo bucho dele batendo por aqui com couro velho de vaca velho com uma mala com uma mala de couro ahm baco 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 desacentuação aqui também ele não bate mais devagar que ele não é se vocês tiverem caminhado nela também vocês estão voltando eu pensei que você vem com o biminho eu pensei eu comei tu comeu André? o biminho também? eu comi eu ainda liguei para ele para saber se estava vinham galera deixa eu falar uma coisa para você Tem um vídeo aí no Comédia Selvagem, no canal, de quase uma hora. É um vídeo onde te iria contar a história da Fazenda Piratininga, que era a fazenda de vovô lá no passado. E nesse vídeo nós estávamos comendo milho. Eu comi umas quatro, cinco, seis espigues e eu não tive nada. Fazenda miserável. Mas foi preta? A mesma que você estava comendo, eu comi. Quer dizer, você não comeu não, você enrolou para aquilo. É, e eu sou doido de entrar no negócio daquele ali, homem. Eu já intoxicado, bô, nada. Agora, Tonho, como é que tu ficou mesmo? Ruim. Situação ruim. Eu não pensei em escapar mais, não. Agora eu dei um com você, eu dei um pé de milho, se eu puder dar fim aí, lá no dedo do Taís Pig, eu dou. E aí tu foi baixar no hospital? Oxe! E aquela história que bom, não foi no hospital não, foi quando tu chegou em casa? Não, quando eu cheguei em casa, eu digo uma coisa a você. Cagou, mas é que eu, Linova. Eu cheguei a rir por nada ainda. Hã? Porque o caba fica... Eu, quando eu me lembrava do Mi, me dava aquele arrupeu, aquela... Eu digo uma coisa a você, cumpadre, aí imediatamente eu vi as tipas gritar. Hã? Agora gritaram alta, falaram sério de uma para a outra. Conversando? Gritando sério de uma para a outra. Hã? Aí, 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 aí. Aí, cumpadre, aí eu não aguentei não, aí eu juntei. Oxe! Juntou o que? Para dentro do banheiro, quando eu cheguei lá, tinha uma bexiga dentro. Aí, para eu segurar. Hã? Aí, para eu segurar essa merda. Hã? Aí, cumpadre, eu dei uma para você. A bem eu não descia a roupa. Hã? E só deu tempo para descer o short. A cueca não desceu junto com o short, não. Hã? Ela já desceu e foi junto com merda. Hã? Pua, é doido. Não, antes de eu me abaixar na bacia do banheiro direito, eu dei uma para você. E não precisou abrir o cu não. Não. Ela estava aberto. Para cagar não. Não, é piadinho. Agora foi um subeiro que até eu tive susto. Hã? Fiiiim! Ele disparou. Arapapapapa. Um parapapapa não, foi de uma vez. Fiiiim! Agora era um cordão de merda. Desonerada. Hã? Hã? Também, eu... Também aquele sorrinho que o doutor deu e você lá, não era para... Não era para mim nada. O comprimento do banheiro, quatro metros de comprimento. Depois tem uma coisa, a merda bateu na parede que ainda furou o buraco. Do açoito. Tu sabe o que? É um negócio quando... Escarou-se de mim. Mas tu viu também quantos litros de sorrinho tu tomou? Dois litros. Misturou tudo? Viu? Ah, agora também compadre, devolveu tudo viu? Fez o que? Devolveu tudo. Quando eu... Eu pisei com ele de lá para cá, eu disse que eu vou. O doutor disse, vá meio apressado viu? Porque se não, não dá fogueira chegar em casa. Eu disse, eu pisei. Era sinal fechado, não me respeitava nada. Eu disse, quem eu vou respeitar? Vai cagar dentro do meu carro. Não. E eu disse, como é que está a situação? Ele disse, está ruim. Estava uma dorzinha subindo, descendo a boca do estampo. Eu disse, ah filho Maria, quando ela... Da boca do estampo descendo para onde? Descendo para o furinho. Quando ele chegar perto do cu, ele estoura. Aí... De graças a Deus, quando ele... Parei, eu disse, vai descendo. Ele desceu aqui também. Entrou para dentro de casa. A menina procurou, como é que está? Ele disse, estou bom. Já foi logo no corre da calça. Diga esse daí que está bom. Isso arrombou. Esse daí eu vi e fiz uma bagaceira lá para dentro. Para 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 para. Era caroço de mim, caroço de mim, paia preta. Parecia... Metralhadora da porra. Não é doido. Daquele jeito eu vi bosta de queixaba. Oh Tony, e aí como é que ficou? O cu ardido que só aperta. Oh bichinho feliz. É, não. Estou de concorre a você, meu padre. Hum? A merda vencida... É bicha que arde o cu do apé. A bicha que o bicho fica piscando direto e eu sigo por arrascando. Arde mais do que é Chico Bengala? Não. Quem perde é Chico Bengala? Que lascado. Que bom amante do Chico Bengala. Hã? Não, pode dar comparação, homem. É pior, homem. É pior. Hã? 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 Não. É porque não deu e você. Coma para você ver. É pior que Chico Bengala ainda? Não, é nada. Não. É pior do que pimenta? Tu é doido, homem. É uma coisa, uma queima. Queima. É que aqui dali vem cozinhado, do, do, do Jogandito. Está vendo aí meninos? A experienciazinha? Por isso é bom. Quando o cabo vê essas espigas pretas, o cabo já fica por fora. Está vendo? Quando vem as espigas pretas, pode, não vá perto não. O cabo vai comer a comida quente. Hã? Para botar na boca. E não é bom que o cabo dá um assopro nela. E ela esfria um pouco. Agora ela vem de dentro do fato, ela é desonerada, ela vem quente. E não assopra não, compadre. Ele abre a porta para sair mesmo. E tem a coisa que queima é queimando. Só sabe, só sabe eu que passei por ela. Por isso que eu não como. Eu tenho medo dessas coisas. Meu Deus. Eu entro nada. Quando eu vi aquela situação ali, eu digo, é que vai morrer gente. Rapaz, eu vou cá saber de cair fora. Oh bicho, após eu estava pensando em comprar ali umas espiguinhas de mim para nós assar aqui, oh. Rapaz, após eu só não vou assar, mas eu sei que eu fiz um trato ali, marrom menino ali. Ah. Que toda tarde agora nós estamos batendo uma bolinha ali no campo. Olha uma bolinha. É, porque olha, não tem coisa melhor do que você bater bola e fazer caminhada. Já pensou uma batatazinha, batata doce aqui agora bicho? Nesse burraio, olha. A batata, agora a batata é auto-história. Quem? A batata é auto-história, é macia. Essa é que é pior. Essa é que é pior. Batata quente? Não, pode comer, não quero é nada. Batata quente? Batata quente eu vou dizer a você. Eu quase morro um aqui na golinha que está lá de uma vez. Parti para o pote. Botava água, água daqui da metade para cá. Na água não descia que ela estava daqui no meio. Como? Para dar sapato comer, eu mesmo quero não. Homem. Eu vou me matar com minha mão. Tá. Eu estou ficando é velho, não é doido não. Ah. Morrer com essa mão aqui, eu já fiz por outro, mas não faço mais não. Você é doido. Quem? Não, mas batata é diferente do mim. É? É, batata é. O mim tem leite. Batata não tem não. Não, batata não tem leite não. Não. Hã? Tem nada? Oxe. Não, tia? Tem homem. Hã? Batata tem ai também. E tem? Tem nada. Pega a rama da batata. Eu já plantei batata. Ô Tonho, eu vou postar esse vídeo no nosso canal. E é para o povo fazer o que? Não comer ameaçado não. Corro de perto. Não brinque não que isso que eu estou contando aqui aconteceu. Não foi com ninguém não, foi com eu. Mas me diga. Foi com ninguém mesmo não. Foi com eu. Mas me diga ai. E tu está mandando. Homem manda apagar essa porra. Um vídeo escandeloso desse ai. De que? Amundiçado. Amundiçado por que? Homem você contando a história que ficou com o cu ardendo. E a bosta dos anos foi por o cu mesmo? Está ai eu vou dizer que foi a boca. Oh, mas porra um negócio desse ai eu não faço não. Não faço não. Não manda apagar essa porra. Não apaga não. Não apaga não. Não uma mi que nem eu comi não. Isso é pecado não que você morre. Então ensina como não comer mi, né? Não, não come. Se comer, saiba comer. Vocês mesmo acham direitinho. Não vacile não. Que o cabelo... O negro pegar... É só pecado. Ele pega ligeiro. Ele morre ligeiro. Como é que não é só pecado? De que? Comi só pecado. Esse é o que mata. E é? Não é nada. Ah, eu pensei que é que mata. O que é que o mundo trouxe de reais? Um monte de sapecado que é para andar ligeiro. Ah, é que eu pensei que... Que o senhor era perto. Que o HM do caba não muda. Mas o caba vai ficar no velho. O negócio parece que vai estreitão. Eu estava pensando que o senhor era perto. De pra cima você pegou descendo. Oh, Tonho. Se tivesse sido com a caninha... Não tinha acontecido nada. E não? Tinha não. A cana? Aí era que... A cana corta o efeito de tudo. Não tem remédio melhor do que a... A cana com sal. Quando é queimadura de teu cu já foi o alho na cana que queimou? Hum, quem disse? Oh. Que cana... Fia, onde é que cana queima quando ninguém não queima? Porque é comida... Bicho... Bicho é porada por dentro. E a... Então a cana... O que... A cana não queima o que? Hã? O furo... O floreba não. A cana não queima não. Não, quem disse? Não vai pegar aquela bicha com água. Tá. A bicha desce na água que o caba... Chega... Engola até o cusco da... Que o caba tem do outro dia. Desce bom todo. Então é isso aí galera. Olha isso aqui ó. Olha, um milhinho assado aqui hein. Uma batata doce assada aqui ó. Tão querendo morrer. Tão querendo morrer não. Isso é muito... Olha isso, olha. Agora aqui está bonito mesmo para assar. Já pensou cara? Eu acho que eu vou lá na rua procurar a meia para eu comprar. É... Enquanto você vai procurar a sua morte eu vou caçar nele e pisar. Pelo servitista de lula. É... Quem? É nós.